E aí, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu sei que vocês estavam sentindo falta de um videozinho, né? E resolvi unir o útil ao agradável que ia ter pego a skin da Barmaid no domingo e uma gameplayzinha com voz que eu sei que vocês adoram. E como eu sei que vocês adoram tanto, eu sei que vocês vão deixar like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Não vão? Pois é! Enfim, galera, e lembrando, gráfico alto, vocês já sabem o resto da frase, é igual a lag. Botei uma buildzinha nela de Dead Hard, porque estamos usando Dead Hard com ela, por isso. O motivo de milhões. Vocês jogaram com a Barmaid? Não. Só estou trazendo conteúdo para o canal, só isso. E eu demorei mais para pegar essa skin, né? Porque eu não joguei aquele modo do labirinto, só joguei naquela vez na live. Vocês sabem que eu achei podrérrimo. Então, não ia me dar o trabalho de jogar aquela porcaria, não. Tá, para onde eu vou? Nossa, olha a messa, dezenas e pouco. Já tem gente aqui, ninguém merece. A travada do bote. Ai, que legal, estou indo para a máquina quebrada. Eita, tem gente aqui? Ah, não, está ali. Ai, não estou. Será que eu vou lá para a máquina da Entor? Não sei se faz sentido. Ela também deve ter começado agora. Bora, máquina do caralho. Matou o bote. Vem, menina. Acho que ela vai mandar portal para ela. Ah, não, voltou. Tá. Era melhor ter mandado para mim, né, Proust? Olha a treta rolando ali. Se bem que eu não sei se a Proust estava aqui ou ali, então... Gente, o long hit desse doido é um absurdo. Nossa, velho, que absurdo. Se fuder, vai. Está achando que eu não estou te vendo? Estou lagada, mas estou te vendo. Não sou cega. Seu pau no cu do caralho. Nossa, velho, olha isso. Não dá para jogar, não. Está podre, que sua porra. Não dá para jogar. Ah, fala sério. No que que eu me engatei? Pelo amor de Deus. Eu estou há mil anos tentando terminar a porra da minha máquina. E ainda tem gente aqui. Esse que é o pior. Meu Deus do céu. O dedo é bochado, o pau no cu. Ele vai te pegar no meio do caminho. Está vindo gente, pelo menos, do outro lado. Agora, do que que esse caralho está? Ah, que ótimo. Ele está de branco. Não tem nem como fugir. Três metros de hit. É, amigo. Não adianta mais usar dead hard, não. Dead hard só te protege quando quer. Fora isso, ele não tem a menor intenção de te proteger. Esse trem, quando é para atropelar alguém, não atropela. Focos, pelo amor de Deus. Bora, menina. Que eu vou linda e plena lá para o teu portal. Acho que ele vai... Não, acho que ele vai ficar na entra. Nossa, velho. Olha só isso. Dizendo e pouco e não abaixa. De jeito nenhum. Talvez seja porque eu estou com gráfico alto. Talvez seja. Mas... Cara, do jeito que esse jogo é troll. Não duvido que não seja só por isso, não. Ah, é claro que ele vai me marcar. Porque, né? E se eu for para a cadeira de novo, eu estou fodida. Eu não sei se ela estava decodificando aqui. Nossa, essa porra está arrasando muito. O negócio é que esse arrombado está me vendo. Eita! Gente! Ele está me vendo. Ele vai dar TP em mim. É certo. Quer ver ela não deixa eu abrir o portão? Ela não vai deixar eu abrir o portão. Vamos, 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 vamos. Tem dancinha? Essa dancinha exagerada pra caralho da Barmage. E GG. WP. É isso, galera. Pelo menos serviu pra mostrar a skinzinha na medida do possível, né? Por slides. Mas eu espero que vocês tenham se divertido. Porque é quickzinha mesmo. E é isso aí. Não esquece de deixar like, tá, galera? Isso ajuda muito o criador de conteúdo, beleza? É isso. Até a próxima e tchau! Tchau!